O comandante que vai decolar, sucesso em, conta comigo, 5, 4, 3, 2, 1, faz o X para o chão de avião! O comandante está na hora! O comandante está na hora! O comandante está na hora! E na noite mais shouldn't. Mais os sinis... Mais os sinis... E na noite maishelask��라고 lei. E I nis woman... Mais os sinis... Mais os sinis.. E na noite maishelask e Em nada que o meu venda boys branca. MIM mio nó não é! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL